Olá, galerinha! Hoje eu vou mostrar pra vocês meus brinquedos de dinossauros que estão dentro da caixa. Ah, tem animais de brinquedos também! E tem um dinossauro eletrônico bem legal dentro dessa caixa! Espalhando brinquedos no chão! Brontossauro! Esse é o Brontossauro! Apatossauro! Esse é o Apatossauro! Concavenator! Esse é o Concavenator! Concavenator! Tartaruga terrestre! Essa é uma Tartaruga terrestre! Tartaruga terrestre! Esse é o Cárcaradontossauro Espinossauro Esse é o Espinossauro Barapassauro Esse é o Barapassauro Diplodoco Esse é o Diplodoco Urso Panda Esse é o Urso Panda Xunossauro Esse é o Xunossauro Scorpio Venator Esse é o Scorpio Venator E agora vamos abrir essa caixa Aqui tem um dinossauro eletrônico galerinha Esse aqui é o Rabo do Dinossauro Esse aqui é o Corpo do Dinossauro Olha o Pescoço e a Cabeça do Dinossauro E ainda tem dois ovinhos de Dinossauro Aqui é onde coloco o ovinho de Dinossauro Então eu vou colocar um ovinho de Dinossauro Pronto Agora vamos montar o Dinossauro eletrônico E primeiro vai ser o Pescoço com a Cabeça Pronto O Dinossauro já está com a Cabeça no lugar Agora vou colocar o Rabo E o Rabo do Dinossauro já está no lugar Esse Dinossauro é bem bonito Ele acende as luzinhas e anda E coloca o ovinho também Eu estou procurando o botão de ligar Haha, achei! Agora eu vou ligar o Dinossauro Nossa, que bacana! Olha, ele colocou um ovinho Esse Dinossauro é muito bonito, né galerinha? Eu gostei muito desse brinquedo de Dinossauro eletrônico E eu acho que ele deve ficar mais legal ainda no escuro Por causa das luzinhas Eu percebi que ele tem muita força para andar Agora eu vou guardar meus brinquedos na caixa, tá bom? Então é isso! Tchau, tchau galerinha!